Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal, gente E como vocês viram aí pelo título desse vídeo, finalmente nós iremos nos mudar, gente Nem acredito que eu tô aqui pra dar essa notícia Parecia que era algo tão distante que finalmente chegou E eu tô muito feliz, um sentimento de gratidão enorme E gente, sério, ainda é surreal demais Eu mal vejo a hora de estar dentro daquela casinha que a gente tá arrumando com todo carinho Com todo amor do mundo E nossa, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo E finalmente chegou, né, o momento da gente começar a empacotar as coisas Começar a guardar as coisas pra nossa mudança E eu vou gravar um pouquinho desse processo pra vocês Mas antes, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal Se você ainda não for inscrito Deixa seu like que ajuda super na divulgação E também pra eu saber que vocês estão gostando dos vídeos E me sigam lá no Instagram pra vocês ficarem ainda mais pertinhos coladinhos de mim Lembrando, gente, que nós temos também o Instagram lá da casa Que é o Drehome Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo Tanto meu Instagram particular quanto o Instagram lá da casa Que a propósito, gente, tá incrível esse Instagram da casa Ele tá crescendo bastante, eu tô muito feliz Batemos 7 mil seguidores lá no Instagram Assim, surreal demais Tô muito feliz, gente, muito feliz mesmo Muito obrigada a cada um de vocês Obrigada pelo carinho Vocês são incríveis Gente, deixa eu mostrar quem tá aqui em casa hoje comigo Oi, gente Mozão Fala pro pessoal o que você tá fazendo Trabalhando Bastante Gente, o Dan tá aqui fazendo alguns impostos de renda Pra quem não sabe, o meu marido é contador E agora nessa reta final de obra Ele não tá conseguindo trabalhar muito aí no horário comercial Porque ele tá ficando bastante lá na casa, lá na obra Então acaba que ele traz o computador pra casa E acaba trabalhando um pouquinho à noite, né, gente Porque nós precisamos, né, amor? Trabalhar Porque senão os boletos não pagam Exatamente Não é verdade? Mas é isso aí, meu povo Enquanto o Dan tá ali trabalhando Ai, deixa eu mostrar pra vocês, gente O Teodoro tá dormindo Então a gente tá acompanhando ele aqui pela babá E tem alguém muito especial aqui Né, Meljinha? Você vai mudar, Meljinha? Você vai pra sua caixa nova Fala pro pessoal que depois que a mamãe fizer a faxina lá na casa Limpar tudo Mamãe vai levar você pra conhecer a casa Né, Meljinha? Você vai amar, filha Tá cozida, gente Cozida Mas é isso, meus amores Bora pro vídeo Eu vou começar a explicar as coisas aqui pra vocês Tem já uma bagunça aqui, ó Pra guardar Quem me acompanha lá no Instagram Já tá mais por dentro do que tá acontecendo, gente Porque lá no Instagram acaba que tudo é em tempo real Nós vendemos o nosso buffet Buffet Enfim, o móvel que ficava aqui Porque ele não vai caber lá na nossa sala de jantar Então a gente optou por vender E aí as coisas já estão todas aqui em cima da mesa E eu vou guardar já tudo isso aqui Pra liberar espaço na mesa E aí eu acho que eu vou deixar somente quatro pratos Quatro pratos? Não Dois pratos, né? Dois pratos Dois copos E um conjuntinho de talher pra mim e pro Danilo Né, eu já não estou indo mais no mercado também Porque a gente vai acabar que vai mudar E a cozinha não vai estar montada Então, meu Deus Tem muitos detalhes pra passar pra vocês, né? Eu sei A gente vai mudar E o pessoal vai entregar a nossa cozinha Em abril Acho que início de abril Porém ainda vai ter que ser feito a pedra Tudo e tal, né? Então vai demorar um pouquinho mais Pra gente conseguir instalar a nossa cozinha É, essa cozinha aqui Vai ficar na nossa área gourmet Só que não vai ter o cooktop lá na área gourmet Eu optei por não ter fogão Na área gourmet Porque são duas cozinhas Exatamente uma do lado da outra Eu não achei, tipo assim Necessidade montar e equipar duas cozinhas, sabe? Porque eu vejo assim Pela casa de muitas pessoas que eu conheço Que tem duas cozinhas equipadas próximas, né? Uma geralmente dentro da casa E a outra na área gourmet Acaba que não usa uma cozinha Uma cozinha fica só de enfeite Inclusive na casa da minha mãe A área gourmet ela nem usa, entendeu? Ela usa só a cozinha de dentro Então geralmente o povo vai e equipa aí duas cozinhas E uma acaba sendo Que não usa, né gente? Então eu optei por não colocar O cooktop na área externa E vamos ter cooktop só na cozinha Mas como eu vou ter que esperar Montar a minha cozinha Pra eu poder instalar meu cooktop Então nós vamos ficar sem cooktop na área externa, tá bom? Mas eu vou ter uma pia ali, né? A geladeira, tudo e tal Mas se Deus quiser não vai demorar pra montar a cozinha não, gente Meus amores, vou só fazer uma observação aqui, tá? Eu não tenho nada contra quem tem duas cozinhas aí montadas na sua casa, tá bom? Eu acho que essa é uma decisão particular de cada um Era algo que eu e o Danilo não fazíamos questão Não, né, brilhávamos os nossos olhos Pra ter uma cozinha completa montada ali na área gourmet Mas isso é uma decisão individual de cada um Se você tem na sua casa, tudo bem Mas me fala aqui Você que tem duas cozinhas, você usa as duas? Ou você tem aquela que você usa mais E aquela que você usa de vez em quando? Eu quero saber aqui nos comentários Eu vou mostrar pra vocês a nossa situação atual aqui do apartamento Gente, aqui no cantinho onde ficava o nosso buffet Tá cheio de caixa Essas caixas aqui Foi a minha sogra Que separou e guardou pra nós Desde o momento que ela soube que nós iríamos nos mudar Ela começou a guardar algumas caixas, né Tem bastante caixas aqui E eu vou começar a usar elas hoje, né Já vou começar a embalar as coisas e guardar dentro dessas caixas aqui Porém, gente Eu acho que não vai ser o suficiente pra embalar todas as coisas aqui do apartamento Mas o que precisar de caixa mais Eu pego do pessoal da mudança Né, o pessoal que vai fazer a nossa mudança Aqui tem um rolo enorme de plástico bolha Esse plástico bolha o Danilo comprou lá pra obra Mas acabou que nem foi necessário, né Nem usou O pessoal ia usar pra proteger o piso Mas acabou que eles usaram só papelão e papel craft E nem usou o plástico bolha Mas aí a gente aproveita e usa ele pra embalar algumas coisas E aqui em cima da mesa Tem as coisas que estavam dentro do buffet Né, eu deixei tudo aqui em cima E gente, nem eu lembrava que tinha tanta coisa assim Então eu acho que eu vou começar embalando essas coisinhas aqui Né, não sei se talvez eu vou conseguir embalar agora Agora que eu tô lembrando aqui, gente Porque o ideal era ter, tipo, algum jornal Alguma revista, né Pra gente ir separando, assim, os pratos Pra não ficar arriscando, né Dando atrito um no outro Porque o que que acontece? O plástico bolha, ele é ótimo Só que se eu for embalar cada plástico Num pedaço de plástico bolha Eles vão ficando muito grandes, né E aí acaba não aproveitando tanto o espaço da caixa Eu sei disso porque a gente fez na nossa mudança de Maringá pra cá E o plástico bolha, ele é excelente Mas ele ocupa muito espaço Então eu acho que eu vou começar guardando essas coisinhas aqui Que não precisam, né, ser embaladinhas E amanhã eu vejo se eu consigo achar jornal Ou achar revista pra ir colocando Pra separar esses pratos Assim eles não vão atritar um no outro, né E aí eu forro a caixa com o plástico bolha Acho que assim vai ficar melhor Não vai ocupar tanto espaço dentro da caixa E vai ficar protegidinho Se eu não achar, nem revista, nem jornal Eu vou ver se eu compro papel craft Mas é isso, gente Vou começar embalando aqui, então Essas coisinhas, né Que não precisam de um cuidado mais especial, né Na hora de embalar E algumas coisas ali da sala Então bora lá Tô aqui separando as coisas, né De mesa posta E eu queria mostrar pra vocês Como que eu tava tentando organizar Gente, ó Eu tenho essa caixa organizadora Ela é bem grandona, espaçosa E eu tava tentando organizar Minhas coisas de mesa posta aqui dentro Então aqui, ó Tem vários, ó Porta guardanapos Tem mais pra cá Tem panos Guardanapos de pano Tem capa de suplá Aqui tem jogo americano Olha esses aqui, gente Esses suplás de crochê Lindos, né Então eu tô tentando separar aqui tudo Opa Tô tentando separar tudo certinho Pra guardar junto com aqueles ali Dentro da caixa Esse aqui eu não vou colocar dentro da caixa, não Eu só tava tentando dar uma organizada aqui dentro Pra colocar às vezes mais coisa, né Ó, igual Tem esse joguinho aqui de talher, gente Olha que maravilhoso Lindo, né Eu não guardei ele Nem tirei da caixa Porque não tinha onde colocar Então eu sempre deixava ele aqui na caixinha mesmo Mas lá na outra casa Vou ter mais espaço Vou conseguir organizar minhas coisas melhor Vou deixar ele aqui Porque ele não pesa Então não vai estragar os porta guardanapos de florzinha Então é isso, gente Vou colocar essas coisas aqui de mesa posta Tudo dentro de uma caixa Música 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 Oficialmente, gente As primeiras coisinhas embaladas Pra mudança Êêêêêêh Gente, essa caixa aqui eu deixei ela abertinha assim mesmo, eu cortei as abas aqui da lateral e reforcei o fundo porque aqui eu coloquei o meu arranjo de mesa, o vazinho que ficava ali na cozinha e mais dois vazinhos, ó, que ficavam em cima da minha estante. Essa caixa aqui eu não vou nem mandar pelo caminhão de mudança nós mesmos vamos levar, né, lá pra casa porque eu vou mandar ela abertinha assim não quero fechar, gente, pra não danificar as minhas flores, né e aí, aqui nessa caixa, ó, eu coloquei decorações lá da sala, escrevi cuidado vidro porque tem coisas aqui que quebra e eu tô anotando tudo com canetão pra gente poder se localizar depois e ó, as coisas aqui, ó, os porta-retrato bandeja, eu embalei tudo no plástico bolha, né, gente, porque isso aqui é coisa que quebra, tá bom então aqui ficou tudo no plástico bolha essa caixa aqui, né vou levar ela assim mesmo fechadinha e aqui embaixo ficou a caixa de mesa posta, que também é só coisa que não quebra ali, tá é... gente, esqueci de mostrar pra vocês aqui no cantinho estão os nossos tapetes aqui tá o tapetão que ficava ali na sala e esse outro tapetinho que ficava no meu quarto nós mandamos lavar esses tapetes e já faz um tempo já faz acho que um mês e desde que a gente mandou lavar ó, eles estão embaladinhos a gente ainda não abriu porque não compensava, né a gente falou ó, vamos deixar pra abrir só lá na casa então desde que eles foram lavados ó, eles estão embaladinhos da mesma forma que chegaram a gente nem mexeu então tá aqui no cantinho já também pra deixar separado, né Danilo terminou de fazer os impostos de renda que ele tinha pra fazer hoje, gente ele se empolgou aqui também ó, na mudança pra embalar as coisas e já guardou aqui dentro dessa caixa todas as coisas de jogos dele que ficavam nessa primeira gaveta aqui aí a gente escreveu aqui ó games Danilo aí agora ele tá esvaziando a segunda gaveta aqui da estante e daí tem a terceira também tá empolgada aqui, né amor e é isso já organizei mais duas caixas aqui, gente dentro dessa caixa grande eu coloquei potes de cozinha tem balde de pipoca copo tudo que é de plástico eu coloquei aqui dentro e aqui dentro dessa caixinha pequenininha eu coloquei coisinhas de cozinha do Teodoro né, pra deixar separadinho gente, nós não iremos fechar nenhuma caixa por enquanto porque sempre vai aparecendo algumas coisinhas pra guardar que ficam meio perdidas né na geladeira mesmo tem alguns tem alguns potinhos né que eu vou ver se eu desocupo e lavo amanhã e já guardo aqui junto também mas ó mais duas caixas aqui pra conta buuuu mais um dia de organização da mudança aqui meus amores mais um dia empacotando coisas aqui e eu comecei esse vlog pra vocês na terça-feira hoje já é quinta-feira ontem quarta-feira não gravei pra vocês mas organizei já algumas coisas e hoje também eu já empacotei bastante coisa na verdade eu decidi assim organizar um pouquinho por dia porque daí não fica tão pesado né e aí eu decidi gravar um pouquinho agora à noite também mas eu vou mostrar pra vocês como que estão as coisas por aqui tem umas caixas que estão aqui no canto gente que foram as caixas que o Danilo pegou com o pessoal da mudança ele havia pego mais dez caixas porém a gente já usou algumas né e restaram somente três que é as que eu vou montar agora à noite pra poder usar e eu acredito que a gente não vai precisar de mais caixa aqui ó já comecei a guardar as coisas de vidro da cozinha né eu tô embalando em papel craft aqui embaixo tem mais coisas ó pratos e enfim aqui são as tampas das minhas panelas que eu deixei aqui por cima eu forrei eu forrei o fundo da caixa gente com plástico bolha tá então pra deixar mais macio pra não dar tanto impacto sabe e aí aqui tem bastante coisa também as coisas da sala já estão tudo guardado as coisas da cozinha só falta parte de copo taça o resto eu já guardei tudo tem coisas do tel que eu já guardei também que eu vou mostrar pra vocês ó tudo isso aqui no canto é da cozinha também é a parte de alimentos eu coloquei tudo nessas sacolas recicláveis aqui ó ó isso aqui é tudo que tá fechado né alimento que tá fechado esses aqui são os meus porta mantimentos que tem um pouquinho de comida aqui também e aqui são os alimentos que estavam abertos né então separei aqui nessas sacolas aqui ó é caixa com panela eu coloquei as tampas separadas porque todas as tampas são de vidro aqui tem caixa de coisa da cozinha aqui também aqui também da cozinha gente falta somente essa parte aqui né que é mais vidro essa daqui e essas duas partezinhas aqui de cima mas que é só bagunça literalmente então por aqui foi isso mostrar pra vocês aqui a bagunça que tá aqui no quarto do Theo de caixa porque eu também já comecei a guardar as coisas aqui do quartinho dele e eu guardei praticamente quase tudo falta somente as roupas já guardei até mesmo os brinquedos essa caixa e a caixa de baixo são brinquedos aqui tem uma caixa de coisinhas do Theo que eu guardo caso eu tenha um outro bebê aqui embaixo tem as roupas coberta toalha essas coisinhas do Theo tá tudo aqui embaixo lençol tá tudo nessa caixa aqui caixa de decoração essa daqui também toda a decoraçãozinha livro tá tudo aqui e essa de baixo é toda a decoração do quarto dele que era de vidro sabe eu embalei tudo no plástico bolha e coloquei organizadinho ali dentro essa caixa aqui não é da mudança isso aqui é roupinha pra doação dele que eu tenho que despachar pelo correio pra uma amiga minha lá de São Paulo e aqui já é as almofadas da sala manta eu tirei também a capa da cabaninha do Theo pra deixar aqui também pra levar então por enquanto estamos assim minha intenção gente é terminar de embalar todas as coisas da cozinha hoje eu espero que eu consiga e então é isso bora lá tchau Próximo dia 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 Próximo dia